Olá vizinhos e vizinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso dia porque a estação mais aguardada do ano para nós chegou, que é o Verão State Italiana, graças a Deus gente e como passa muito rápido, nós estamos aproveitando assim cada segundo hoje é sábado por aqui, nós estamos aproveitando esse dia maravilhoso, ensolarado, para curtir um lugar muito bacana e ao lado de um rio né gente, porque nesse calor a gente fica procurando água, a gente procura lago, rio, cachoeira e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um lugar muito bacana que a gente está fazendo uma trilha quando vocês chegarem aqui, essa aqui é a entrada que vocês vão encontrar e logo ali em cima já é o estacionamento aí logo aqui na entrada tem todo esse estacionamento aqui para a gente deixar carro, moto a gente já deixou nossa moto ali e nós vamos descer agora agora nós estamos chegando aqui mais próximo do rio e esse lugar aqui gente é muito lindo, a gente já veio aqui uma vez e algumas pessoas ficam ali em volta do rio aproveitando mesmo da água, alguns fazem churrasco vou mostrar para vocês como é a vista olhem só, que paraíso que a gente está chegando aqui agora e o sino está até me ajudando aqui no fundo do áudio do vídeo até bonito né gente olha isso, que paisagem maravilhosa nós estamos aqui fazendo essa trilha gente, olha isso aqui, olha a cor dessa água que está aqui logo ao lado mesmo da trilha que a gente está fazendo o sol está batendo contra a água e está refletindo essa cor olha só que lindo olha só a recompensa olha que lindo gente tem até alguns patinhos ali na água é muito perfeito é uma paz incrível gente muito lindo bem do ladinho do rio mesmo agora nós chegamos nesse lugar aqui olha só gente, que interessante começou a dar algumas ondas aqui porque está passando alguns botes aqui está tendo algum campeonato de alguma coisa aqui na água aí está tendo uns botes salva-vidas e está dando um pouco de ondinha aqui no rio olha só que bacana os patinhos como sempre né presentes ali na frente é uma hidrelétrica que vocês estão vendo é muito linda e antiga e lá em cima como vocês podem ver é um castelo a gente já foi lá porém do outro lado do rio agora nós vamos continuar aqui a nossa trilha e eu vou mostrar para vocês o que é que tem lá no final dela e no final da trilha a gente chega aqui nesse lugar onde pertence a hidrelétrica e tem uma caída de água aqui muita água deixa eu mostrar para vocês e no final mesmo do restante da trilha é aqui que nós chegamos olha que lindo gente a represa ali em cima o castelo lá em cima ainda e aqui na frente é isso aqui que você encontra muita gente aproveita para vir aqui entrar na água um pouquinho assar uma carne é um ambiente bem familiar mesmo agora nós estamos aqui desse outro lado olha só a represa lá em cima gente é muito gostoso esse barulhinho de água a caída de água ali é como se fosse uma cachoeira mas na verdade não é porque vem da represa mesmo e esse rio aqui para quem não conhece é o rio Ada um rio maravilhoso ele está fazendo tipo um S aqui sabe porque olha só uma parte do rio ela vem daqui da represa o rio passa aqui e dá a volta por ali olha e vai embora então assim é um rio muito lindo mesmo lá em cima já é uma cidadezinha tá vendo muito lindo a gente já conhece lá nessa área aqui onde a gente está passando já é uma área onde as pessoas gostam de fazer churrasco então elas montam tendas igual vocês estão vendo ali tá vendo e para chegar até lá é só continuar esse caminho aqui eu vou mostrar para vocês aqui agora e a entrada principal desse local aqui onde a gente está na verdade é por aqui tá vendo olha é um local de bastante facilidade de acesso porém a gente quis vir para um lugar mais difícil né então a gente veio por aqui que é naquela trilha onde a gente mostrou para vocês é um ambiente muito agradável gente é muito bacana de muito fácil acesso aquele estacionamento que eu mostrei para vocês está logo ali em cima então assim é um lugar muito bacana muito agradável para passar aqui o final de semana em família e quando a gente chega a nossa visão é essa daqui olha só aqui na frente é onde eu mostrei para vocês né que o pessoal gosta de fazer churrasco mas aqui na frente aqui se a pessoa for andando ela vai encontrar aquele local muito lindo lá da represa que eu mostrei para vocês tá e agora a gente vai vir para esse outro lado aqui olha só o que a gente encontrou por aqui gente parece que já foi alguma construção de alguma coisa por aqui olha só bem do lado da rocha tem esse muro aqui olha construído e logo aqui na frente está o rio encontramos um lugarzinho aqui para a gente ficar já tiramos aqui os nossos tênis já colocamos um chinelinho e a gente está aqui olha de frente para a água tomando agora um Gatorade agora a gente está lanchando a gente está tomando aqui o Gatorade fizemos alguns lanchinhos para trazer olha só um sanduíche tudo bem preparado mesmo olha com o plástico filme em volta e tudo mais e agora a gente vai comer um pouquinho temos uma visita por aqui olha só um patinho tem muitos patos por aqui viu gente só porque a gente está aqui comendo eles ficam de olho gente a água está muito gelada está muito quente mas não se enganem a água daqui é geladíssima então eu acho que eu só vou molhar até o joelho mesmo eu vou mostrar para vocês aqui agora onde fica o banheiro porque eles colocam aqui um banheiro químico para quem quiser usar vou mostrar agora tem que subir essa escadinha aqui terminando de subir aqui os banheirinhos químicos ficam logo aqui então é isso gente agora estamos indo embora e esse foi o nosso dia aqui na natureza ao lado do rio eu espero muito que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado um pouquinho aqui com vocês não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostou e deixe aqui nos comentários também alguma dúvida ou sugestão sua ou elogio né um grande beijo e até a próxima tchau tchau